Olá, meus amigas e minhas amigas! Hoje vou mostrar para vocês aqui como está a minha suculenta. Tenho poucas, mas vou estar mostrando para vocês como que está aqui no meu quintal. Então, vamos lá? Mas antes, aproveita e já inscreva nesse segundo canal meu aí, vou dar uma força nesse canal agora. Vou estar trabalhando com ele aqui também e espera a sua força aí nesse canal também. Vamos estar juntos aí trabalhando. Muito bem, aqui tem essa daqui que eu não sei o nome, essa que eu não sei, essa que eu não sei. Então, eu estou começando agora, só estou com algumas suculentas aqui, mas queria mostrar para vocês o comecinho, olha. Ainda não sei nome de nada, mas estou aumentando elas, as folhinhas que eu plantei. Olha aqui. Olha essa como que está linda, olha a cor dela. Tem um cacto aqui também. Ali tem as croxina, as flor de maio, que já floriam. Mais tão aí, olha. Aqui eu tenho um cacto também, que dá uma florzinha tão bonitinha também. Flor de maio, uma mudinha que eu plantei aqui, olha, da branca. Já está com um botãozinho. Então, é isso aqui. Vou passar ali para as orquídeas para vocês darem uma olhada. Então, essa como eu vou fazer um cacto aqui, está pronto agora. É a flor da época, né? São umas fotos dela para vocês ver, assim, bem como mesmo. E estamos aí com essa daí também, bem bonito, bem grande. Mas vamos lá as outras que eu tenho sem flor. Que é o meu outro galho. Começando. Essa daqui é linda, linda, que está pendurada, que perde a caixa d'água. Agora não são época de flor, né? Elas estão feias, que elas feriram a flor. Essa daqui é linda, gente. Ela dá um cacto de flor para baixo, branca. Essa aqui também é amarela, linda, linda. A única que está com flor é essa daqui, olha. Também é linda. Então, fico com essa daí e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.